Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o SACA do canal Dicas F1 2019, tudo bem com vocês aí? Estão rodando muito na pista? Bom, esse vídeo a gente vai falar sobre os recordistas brasileiros aí no Pista Seca e Pista Molhada, como a gente faz toda semana, mas eu vou deixar esse vídeozinho aí que eu estou fazendo um tomada de tempo no México, que vai ser o próximo vídeo que eu vou deixar até um card acima aqui para vocês conferirem sobre como controlar o RS numa pista molhada, numa pista de chuva extrema, vai ser um vídeo muito legal, uma dica que a gente recebeu aí do Henrique Rolab sobre o controle de RS e depois eu adaptei aqui para um pouco do circuito na chuva. Aí eu estou fazendo uma tomada de tempo na chuva, mas como eu disse vamos tratar aqui dos recordes da semana e mais adiante vocês vão ver durante a semana um vídeo falando sobre esse RS na chuva. Não deixe de se inscrever no canal e vamos conferir entre os oito melhores brasileiros que tem recorde aí, tanto pista molhada como pista seca. Vamos ver aí circuito a circuito quem tem o recorde ali mais longe. Vamos aos melhores tempos em todos os circuitos agora aqui na Austrália. Aí o tempo desde o dia 27 do 8 do Pedro Henrique, vou mostrar os 50 melhores aí para vocês e também falar nesse vídeo de quem tem mais recorde no jogo, de um possível grid competitivo aí entre os recordistas. Quem tem mais recorde no jogo. Na Austrália, numa olhada ali, o Jorge Silveira, ele é o piloto que tem mais tempo rápido aí, numa olhada em todos os circuitos. Bruno Esportes é o recordista ainda no GP do Bahrein. No GP do Bahrein ele consegue ainda ter o melhor tempo entre os 50 pilotos brasileiros aí. Está aparecendo o Ederson Viena na posição 50. Está aí na chuva o Jorge Silveira mais uma vez. Ele tem dez tempos mais rápidos em todos os 21 circuitos da temporada 2019. Pedro Henrique, vamos contar aí mais uma para a conta dele. É o melhor na China. Ele tem nove circuitos da temporada como o melhor tempo. Atrás dele, já já vou falar quem é, quem vai atrás dele aí. Jorge Silveira também o melhor tempo ali no molhado. No Azerbaijão, em Baku, o Henrique tem aí o seu único recorde, ele no seu único recorde em pista seca. É o recordista, o Hart Roleben, lá da equipe Hart, ele que disputa sempre índice para participar do Mundial. Aí o Lauk 321, que acabou de pegar o jogo. Está aí entre os 50. Já corri com eles no forfão. E o Jorge Silveira aí liderando também no molhado. Na Espanha, nós temos o Pedro Henrique também, como eu disse, o recordista. O segundo piloto com mais tempo rápido. Já já a gente vai falar para vocês. Tem aí o Lara também participando. O Paulo Jupa ali entre os 50 melhores. Jota Colasso. Nicolas Faísca fechando entre os 50. Ele e o Christian BR também. A gente ultrapassou 500 pilotos inscritos aí nessa tomada de tempo. Além dos mil inscritos aqui no canal. Jorge Silveira é o líder no molhado. E o Melo vai surpreender aí no circuito do molhado no GP de Mônaco. O Pedro Henrique não deixa surpresas. É o melhor tempo aí no circuito de rua. Vamos ter ali o Ronan Sousa, que entrou também essa semana no recorde. Ele que tem alguns perfis e outras ligas, além da Amigos F1. E o Júnior Mello aí está aí. Ele e o Paulo Jupa ali entre os primeiros no molhado. Esse é o único recorde dele entre os melhores. Pedro Henrique, seguido ali de Bruno Sports, lidera ainda com volta rápida no Canadá. O Canadá é um circuito muito legal de correr. Muito divertido de correr online, principalmente. Aí o Jorge também aparecendo ali. E o Dedé entre os 50. No molhado, o Jorge Silveira. O Henrique está ali na cola dele. O Hart, o Alain Prost também bem próximo no molhado. Na França, ainda o recorde do Jorge Silveira. Desde o dia 21 do 8. Ninguém conseguiu bater esse tempo. Desde a última atualização, ele foi lá e corrigiu, bateu o tempo. Ele tinha um 26 aí. Teve corte de pista. O Zóio aparecendo entre os 50. O Fabio Popes também. O Meneguit também, que entrou essa semana aqui na tomada de tempo. E o Nico Huckenberg aí. Ele é o segundo piloto com mais recordes no molhado. Ele bate aí na França em mais oito circuitos. Dez circuitos para o Jorge Silveira. E oito circuitos para o Nico Huckenberg. Pedro Henrique é o melhor tempo na Áustria. Agora que não é mais Red Bull Ring. Voltou a ser circuitos de Spielberg. Deve ser algum contrato de name right por aí. Para manter ali a propaganda no nome do circuito. Agora aqui no molhado. Na Áustria, o Jorge Silveira ali seguindo do Bruno Sport. Como disse, ele é o maior recordista aí. Temos outro piloto que aparece também como recordista no piso molhado. E tá aí. Bruno Sport é o segundo piloto brasileiro com os melhores tempos. Vou contar aqui um, dois, três, quatro, cinco, sete circuitos. Ele tem o melhor tempo. Ele aparece aí entre os melhores no GP de Silverton. O Jorge Silveira lidera também no molhado na Grã-Bretanha. Ao todo nós temos aí apenas cinco pilotos com recordes entre os brasileiros aqui na listagem. Bruno Sport lidera aí também na Alemanha. Outro circuito que ele é um dos melhores. Vamos descer aí. Tem o Mikael também que anda muito bem na love. Tá voltando lá. Muito bem. O Rias aparecendo. Costinha também. Aparecendo entre os cinquenta aí. E aí o Jorge Silveira seguido ali do João e o Deu. Na Hungria, temos o Bruno Sport aí também com o tempo. Ele que lidera também no Bahrein. Leveram em Silverton na Alemanha, na Hungria. Tá aí o Bruno Sport com o melhor tempo também. Olha o Edu Quintas aparecendo aí no P50. Bruno Stop com o Vlad Cruz também aparecendo entre os cinquenta. No molhado, o Nico Ruckerberg aí, como eu disse, ele é o vice. É o piloto que tem mais recordes. Apenas cinco pilotos também tem recordes em pista molhada. Bruno Sport está aí com um quarenta e dois. É o melhor tempo na Bélgica. Para vocês terem uma noção, cinco pilotos têm liderança no pista seca. E cinco pilotos no pista molhada. Entre pilotos diferentes, vou contar para vocês aqui. Temos cinco, seis pilotos. Na verdade, seis pilotos. Aí, entre os... Não, sete, oito pilotos. Na verdade, entre os recordes entre molhada e pista seca. O Pedro Henrique é o melhor na Itália com pista seca em Monza. Temos ali o Ivan Rafael aparecendo também entre os cinquenta. O Erlon, o Hart Erlon também. O Romário aí, o Vogue Grandias ali. E o Renner fechando ali entre os cinquenta. Numa olhada, o Nico Roquebrecht seguindo o Jorge Siveira. Com também o Armap Lidio, né? Que administra lá o Armap UF. UF é UF 1, né? UF é UF 1. Estamos aí. Agora, em Singapura. Singapura na pista seca. Ainda entre os melhores pilotos. E numa olhada, nós vamos ter o Henrique. Também tem um tempo já desde 24 de nove. Como o mais rápido. Em Sochi, na Rússia, nós vamos ter o Jorge Silveira. Com um 30,675 desde o dia 8 de outubro. Aparecendo ali o Guerreiro Moraes também entre os cinquenta. O Cristo, o Jorge, o Caio Santos também. O Elk, o Caio Santos não me engano. Corre na LXP, ajuda a administrar também a LXP. E o Jorge Silveira é o também mais rápido no molhado. Passando aqui pra vocês. Agora, no Japão, Jorge Silveira também lidera. Na chuva, quem tem recorde até agora? Jorge Silveira, Nico, Hart, Roleven, Júnior Melo e Rodrigo Xtreme. E no seco, Pedro Henrique, Bruno Sport, Hart, Roleven, Jorge Silveira. E também o último piloto que tem recorde. A gente vai falar já já. É no último circuito da temporada. Rodrigo Xtreme é o melhor tempo aí, o único melhor tempo dele ali no molhado. Fizeram uma grande corrida esses dias aí na Pro Driver. Se não me engano, foi na Pro Driver. Narrada lá pelo Ricapa. Uma corrida espetacular que foi vencida pelo Ramon. Ramon venceu, surpreendeu ali. Menos punições. Do Lopes aí entre os cinquenta aqui no GP do México. Vamos ter vídeos aí falando do GP do México e como controlar o RS na chuva. Logo, logo, vocês vão ficar por dentro. E aí o Pedro Henrique é o melhor tempo com um trinta meia sete e oito. Também nos Estados Unidos. Ele era a maioria dos circuitos. Ali apareceu no Antonio FW05 também. O Eagle Brands também aparecendo entre os cinquenta. O Nico Ruckerberg seguido ali pelo PR Silva, que é o Paulo Jupa. Aí o Bruno Esporte continua com o recorde aqui no Brasil. Seguido ali do Jorge Siveira. Está muito próximo dele. Tem o Leo Sava 8 aparecendo. Corri com ele aí esses dias, no 2018 e 2019. Ainda bem o Leo Sava. Até ganhou um dos 4Fans. Ali o Coyote BR10. Aí entrou os primeiros no Brasil. Vou passar todos no Brasil, porque muita gente costuma treinar aí no Brasil. Tem o Lugana ali aparecendo. O Meneguete. O Meneguete, que eu já citei. Tem o Barreto também, que entrou recentemente no ranking. Está aí o Medeia fechando entre cinquenta, mas a volta está anulada. Aí no molhado ali, o mesmo de sempre. Agora o Felipe, o melhor. O Guilherme Bellini é o último brasileiro que tem recorde. Agora em Abu Dhabi, é o brasileiro que tem recorde entre os melhores ali. Entre os cinco melhores com recordes de melhores tempos. Aqui no Tomar de Tempo do Dicas F1 2019. E o Nico Ruckerberg fecha esse grid depois que ele bateu o tempo aí do Vogue. Bom galera, esse vídeo aqui eu queria mostrar para vocês aí sobre os melhores pilotos no Tomar de Tempo. Quem sabe futuramente aí as ligas que não fiquem de olho aí de recrutar esses pilotos e formar um grid aí de vinte pilotos fora de série no Tomar de Tempo. Claro que tem muita gente que testa ali o Tomar de Tempo mais para fazer um setup base, né? Confia mais em ter o domínio do carro para corrida e qualificação. Mas o Tomar de Tempo é o princípio para que você consiga atingir o limite ali de tempo na volta. E a propósito, nós estamos fazendo aí uns eventos únicos, sempre convidando novos pilotos para participar. Tanto no F1 2019 como no F1 2018. No 2019 vamos ter agora quinta-feira, vinte e duas horas. E no 2018, no próximo domingo, dia 31, ainda de outubro, vamos aí fazer um evento onde a largada vai ser editada. Não vamos ter qualificação. A largada vai colocar na frente quem tiver o melhor tempo aí no Tomar de Tempo. Quem quiser participar, é só adicionar aí no WhatsApp na descrição e conversar comigo no privado. Um grande abraço e até a próxima!